Se você teve uma fratura numa lélula lateral, ali no tornozelo, na parte de fora, tá? E tratou ou está usando apenas um gesso, esse vídeo é pra você. Aqui eu vou te explicar como será o seu tratamento com gesso e quais as fraturas que podem ser tratadas sem cirurgia, tá? Então fica comigo até o final pra você poder saber ainda mais sobre o seu tratamento. Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amato, eu sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações sobre o seu problema ortopédico enquanto você está passando a sua recuperação, o seu tratamento. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento conservador das fraturas do tornozelo que é feito com o gesso e depois a bota RoboFoot ou Robocop ou a bota ortopédica também conhecida. Se você estiver gostando, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, tá? As fraturas que acontecem no tornozelo, elas são muito comuns e são aproximadamente 10% de todas as fraturas que acontecem no corpo. Aqui no canal eu tenho vários vídeos sobre essas fraturas e que eu explico, inclusive, os tipos de fraturas para você poder entender melhor sobre o seu caso de uma maneira simples e fácil para você que é paciente entender.